Mário Gonzalez fala da atual relação com Jonas Sujbac. Os ex-BBBs anunciaram separação em outubro de 2023 depois de nove anos juntos. Após a separação, Mário resolveu se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro para trabalhar na atual edição do Big Brother Brasil. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a Baiana contou que os dois se falam e são amigos. A gente tem uma relação maravilhosa. No carnaval, muitas pessoas me perguntaram dele, e eu falei que era para se acostumarem porque ainda vão nos ver muito juntos. A gente se preocupa um com o outro, se ama, disse na ocasião. Além disso, Mário falou que saiu de um relacionamento que durou dos 13 aos 21 anos e logo em seguida namorou o Jonas, então essa seria sua primeira vez solteira. Está sendo um momento de muito aprendizado, estou me conhecendo como mulher e amadurecendo. Felicidades para os dois! Felicidades para os dois! Felicidades para os dois!